Tchuli, Tchuli, Tchuli no beat Junto ponta, conta soma, conta soma, conta as pontas Casa nova, carro novo, droga nova, Tchuli de novo Sabe que o boy é avançado, se boy ela tá morrendo afogado Só pelo bebe não tô atrasado, só pelo rap corpo fechado Plano tá formado, mas tá ligado, só fecha pro time que mostra pra ligada Se neutro por responsa, na parte das onças, a parte das onças já tá tudo dominado Corre, foge, se tem tempo, não olha pro lado, quem tá passando é o ponte Dupla morte, sem talento, nunca foi degraute, quer ser sujeito homem capaz É o perigo demais, zona oeste, oeste sai de pronto, pai vai de seu mapa Dá paz, mas acordei na guerra, se quiser soltar a bala antes, vou catar no tapo Goste o ice to candy crush, só puro ouço, tobe elemente Goste o ice to candy crush, só puro ouço, tobe elemente Goste o ice to candy crush, só puro ouço, tobe elemente Goste o ice to candy crush, só puro ouço, tobe elemente Goste o ice to candy crush, só puro ouço, tobe elemente Goste o ice to candy crush, só puro ouço, tobe elemente Goste o ice to candy crush, só puro ouço, tobe elemente Tchau, tchau.